Oi gente, tudo bem com vocês? Vídeo de hoje, pré-lançamento de abelha rainha. Quanto tempo eu não trago aqui uma novidade assim bombástica de abelha rainha, né? Já adianto que vamos ter semana de abelha rainha aqui. Você que gosta, deixa seu joinha aí pra me saber. Se inscreve no meu canal porque vamos ter muitas dicas aqui. Update, coleção inteirinha de batons e uma outra novidade também. Então fica ligadinho aí, tá? Mas hoje eu vou te mostrar aqui, ó, pré-lançamento. Três cores novas dos batons de ácido hialurônico. Eu já falei pra vocês, já mostrei duas cores aqui. Ao total são oito cores. E agora a abelha trouxe mais três cores lindas, gente. Sério, maravilhosa. Sentei pra todos os gostos porque são três tons bem diferentes um do outro que eu tenho certeza que vai te agradar. Gostou do que você vai assistir aqui hoje? Bota dedinho no like, se inscreve se você é nova por aqui, compartilha se você gostar e vem comigo. Como eu disse aqui, esse é um pré-lançamento, uma novidade. Essas três cores novas vão estar no catálogo 04 2021. São três cores muito lindas, batons em bala, que prometem muita hidratação e cumprem, tá? É muito importante falar. Não é só promessa, não. Ó, a promessa dele, além de hidratação, alta cobertura, alta fixação, acabamento semi-mate, recupera a firmeza dos lábios, reduz gradativamente as linhas, aquelas vinquinhos que a gente tem nos lábios, uniformiza a textura dos lábios e aumenta o volume. Essas aí, inclusive, são os benefícios do ácido hialurônico. Então, vou começar aqui por esse nude, gente. Que nude, tá? Ele é um cobre luxo. E não tinha nome melhor, porque ele tem um fundo, assim, meio perolado, maravilhoso. Ele não é um nude básico. Se você não gosta de batom nude básico, aposta nesse aqui que você vai se apaixonar. Ele é uma mistura do nude com esse fundo perolado que fica um batom rose gold. Eu ainda não tenho nenhum na minha coleção que é desse tom, então eu gostei demais. O que você achou dessa cor aí? Perfeito, né? Amo cores novas. Quando eles lançam, é difícil lançar uma cor nova, mas quando lança, eu gosto super, já curto, porque é diferente das outras cores. Próxima cor, que também é um rosa lindo demais, porque é um malva, na verdade. Ela é misturinha do rosa com lilás. Eu gosto super. Acho que combina muito pro meu tom de pele. Toda vez que eu uso um batom, assim, vocês me falam que combina super, eu também gosto. E esse é aquele tom de rosa mais queimadinho que fica lindo pros três tons de pele. Então, como ele tem alta cobertura, mesmo pra quem tem a pele negra, ou se você é clarinha e tem os lábios mais escuros, não tem problema, porque ele vai fazer uma boa cobertura nos seus lábios, tá? O cheirinho é bem gostoso. Ele tem uma fragrância suave. Fragrância de batom, tá? Não é nada adocicado, assim, não. É um típico batom bem suave, bem gostoso, que depois que você aplica, você não sente mais. Essa cor aqui é o rosa envolvente. Olha essa cor, que linda. Normalmente, os batons que contêm ácido hialurônico, eles são mais cremosos, isso também interfere na longa duração. Esse aqui, o que eu gosto, é porque ele tem boa cobertura. O acabamento dele, que não é seco, mas é semi-mate. É como se fosse aquela textura, assim, acetinada. Fica muito lindo nos lábios, reflete uma luz, dá aquela aparência, assim, de boca saudável, e aí, destaque, fica aquele volume. Eu sinto, sim, meu lábio com mais volume. Acredito que até por essa textura dele, porque reflete o brilho, e você sente que o seu lábio tá maior, tá? Não é nada instantâneo que você vai passar, vai ficar com aquele bocão. É algo que você tem que usar e fazer um tratamento. Inclusive, ele promete também reduzir as linhas, fazer uma maior hidratação nos seus lábios, um cuidado a mais. E isso você só vai conseguir com mais vezes que você estiver usando. Última cor de pré-lançamento que eu vou te mostrar é o vermelho vivo. E, gente, né? Não tem como descrever ele que não for um vermelhaço, ó. Ele é um vermelho mais aberto, mais sangue. Olha, bem vibrante mesmo. São três cores bem bonitas, bem usáveis, e tem pra todos os gostos, né? Que é o nude, o rosa, e temos também o vermelho. Olha só como ele fica nos lábios. E aí E só pra lembrar que se você se interessou por alguma dessas cores pré-lançamento aqui de batons Abelha Rainha ou qualquer outro produto Abelha que eu já mostrei aqui no meu canal, eu vou deixar o link aqui da Cláudia e o WhatsApp. É a minha representante Abelha Rainha, tá? Super recomendo pra vocês. Ela mora em São Paulo, chega bem rapidinho, é só olhar o frete com ela. Ou se você também quer ser uma representante, participar do time aí de Abelha Rainha, vai ficar aqui abaixo o link, tá bom? Agora eu te mostrando essas três cores lado a lado aqui, gente, pré-lançamento quentíssimo. Me conta, qual que você ficou com vontade de comprar e acha que vale a pena investir? Ele vai sair por R$16,79 na campanha 04-2021. Um preço muito baratinho, hein? Vamos falar. Agora, se você está esperando por um update dos batons Mate Aveludado, que é um queridinho, gente, como eu amo essa coleção de Abelha Rainha. Sério, assim, não tem nem o que falar. Eu já fiz vários vídeos com as novas cores, só que ainda tem novas cores, tipo, né? De tanto tempo que eu gravei para vocês e eles também modificaram a embalagem. A embalagem está de cara nova. Me pediram muito. Dai, faz um update, mostra para a gente aí um atualizado. Se você foi uma das que me pediram, seu pedido foi atendido, porque eu sempre olho aqui o comentário de vocês e me baseio nele para poder gravar novos vídeos. E ele vai ser o próximo vídeo que eu vou postar para vocês, tá bom? São 15 cores de batons. É põe batom, tira batom. Vou mostrar todas as cores para vocês, tá bom? Então já se inscreve para você não perder. Ativa o sino de notificações. Deixa seu like aí. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe. Isso me ajuda muito, alcança mais pessoas. Vou deixar o link aqui para facilitar. Com esse link, você coloca no seu WhatsApp. Você pode também pôr no seu Facebook e compartilha, tá bom? Para o maior número de pessoas. Beijos, fiquem com Deus. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.